O João de Barro Todas manhãs o pedreiro da floresta Cantava fazendo festa Pra aquela que tanto amava Mas quando ele ia buscar o raminho Para construir seu ninho O seu amor lhe enganava Mas nesse mundo o mal feito é descoberto O João de Barro viu de perto Sua esperança perdida Cego de dor Fechou a porta da morada Deixando-la sua amada Presa pro resto da vida De semelhança entre o nosso fadário Só que eu fiz ao contrário Do que o João de Barro fez Nosso Senhor me deu calma nessa hora A engata eu pus pra fora Pra onde ande eu não sei Música 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 Música